Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee E galera a gente tá aqui com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui de survival points No último episódio eu fiquei vivo e não perdi as minhas duas vidas, então eu ganhei aqui itens de Yeti Que não são tão bons quanto os Fieri Blood, né? Mas a gente vai fazer o que? Vai dar um jeitinho de guardar eles, se caso a gente precise Só que o que tá? Muita gente morreu e muita gente tá sem o que fazer já Então todo mundo conseguiu ir pegar 32 Lucky Block e vai poder utilizar da forma que bem entender, tá ligado? Só que o que eu preciso fazer, gente? Eu preciso entrar aqui, nesse negócio aqui, pegar aquela arvinha Porque eu vou fazer um baú, mano, eu vou fazer um baú pra esconder item no teto Que é onde ninguém consegue pegar, só eu consigo, porque eu sou a Hanna, né? Eu pulo pra caramba, eu tive a vantagem de fazer esse livrinho no primeiro episódio Então eu tenho a vantagem também de pular mais alto do que os outros, né gente? Então é isso que a gente vai fazer Vamos pegar aqui então a nossa madeira, vamos transformar ela aqui em madeira trabalhada E vamos fazer aqui baú, mano Vamos fazer um baú aqui do bão, por quê? Porque a gente precisa guardar esses itens Vamos subir rapidão ali com o nosso kit da Hanna Peraí, peraí, tem água aqui, velho? Tem, ah, vamos pegar essa água aqui Vamos subir rapidão aqui nessa água aqui e subi-la pra cima Pra conseguir ganhar esse negócio aí, mano Porque tá complicado Eu tô na frente, mas eu sei que muita gente aí Vai tentar se recuperar agora com o Lucky Block Talvez vai conseguir Kaique acabou de morrer com o Lucky Block dele Não deu sorte, meu Deus do céu Se ele levar sorte, ele consegue voltar lá e pegar o Lucky Block dele Que ele deixou cair lá agora, né? Kaique foi fodido por Creeper Meu Deus, o pessoal tá se matando E não tá conseguindo, mano Então é isso que eu vou fazer Eu vou guardar aqui meus itens aqui de boa, né? Pra não ter erro Vamos colocar os itens de Yeti aqui Espada, esses negócios assim que a gente utiliza pra caramba, né? Vamos colocar tudo aqui, então Maçã, eu acho que eu vou colocar metade aqui E arco também esses negócios Beleza O que a gente pode fazer, então? Eu vou colocar capacete também O que mais? A Lucky Block também Se caso a gente precisar Sim, o que que acontece? Eu tô com oito pontos E o Ney tá com sete O Ney tá muito próximo de mim Entendeu? Então eu tenho que matar alguém pra ganhar uns pontos Eu vou só observar aqui Quem que tá aqui? Quem que tá onde? O Minguado tá no mesmo lugar, mano O Minguado é doido Ô, ele tem um baúzinho ali Eu vou pegar esse baú dele Não vou matar ele não Mas vou pegar esse baú dele Peraí, peraí, peraí Deixa eu chegar aqui Deixa eu chegar aqui de boa Vamos roubar esses itens dele aqui Esses itens boladão dele E aí, Minguado, beleza? Muito obrigado aí pelos seus itens aí Esses lindos, maravilhosos Cadê? Eita, não tem item nenhum Não tem item nenhum Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou pegar esse treco aqui E vou spawnar Do lado dos outros, mano Eu vou atrasanar os outros Eu vou começar Colocar esses chanj Esse chanj Lucky Block Peraí dos outros Minguado correu de mim Tá com medinho Tá com medinho Quem que eu quero matar, mano? Eu quero matar o Inê Porque o Inê, ele foi pilantra O Inê, ele foi pilantra Ele tentou me matar na primeira fase E ele tava forte pra caramba, entendeu? Então tem que eliminar ele Mas A gente acabou de encontrar aqui Uma fábrica de Tusk, velho Muito bom Vamos pegar aqui um Tusk, então Vamos pegar aqui um Quevex também Muito bom Muito bom mesmo O que mais tem aqui? Deixa eu ver o que mais Tem um arco também, né? Só que a gente não tem flecha Eu já percebi isso aí Só que eu preciso de mais diamantes Será que se eu caçar o mapa Eu consigo? Eu só preciso Deixar certo aqui Pro villager não morrer, mano Eita, nós O que que é isso? Jesus Revolução de zumbi O que que é isso? Caramba Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Porque o negócio tá feio Olha o tanto de zumbi no mapa Calma, calma, calma Nossa Deixa eu jogar esse negócio fora Porque esse negócio Que eu tô com medo de colocar ele E perder todos os meus itens É isso Galera Eu acho que eu vou começar a fazer kill Vou começar a fazer kill Já tô bonzinho demais Já deixei muito tempo Do cara vivo Vou começar a fazer kill Vou começar a pegar os pontos aqui Pra ninguém me passar Tem um ender chest ali Olha que bom Vou quebrar também Pra ninguém ter Ter a possibilidade De conseguir De conseguir itens bons Depois de novo Vamos quebrar então Esse ender chest O ender chest vai embora Aí, beleza Quebrei o ender chest Quebrou Aqui não tem nada E é isso Ó, quem que tá vivo ali O Afri, velho O Afri tá com item Então a gente precisa matar o Afri O Afri é um cara bom pra gente matar Pra gente matar ele Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que subir na água Pera aí, ele não pode me ver, né Eu tenho que subir na água então E pegar ele desprevenido Igual eu fiz com o Inê Na verdade, igual eu fiz com todo mundo, né O kit da Hanna é muito bom Então é isso que a gente vai fazer Vamos matar o Afri, mano O Afri O Afri merece ser morto Ele tá com muito item A gente pode pegar os itens dele E usar, né Porque o meu Sieri Tá quase acabando também Cadê ele? Ele tá aqui Passando em algum lugar Ah, safadinho Safadinho você, hein Safadinho você, Inemafu Toma, Inemafu já foi morto Beleza, consegui matar ele Cadê o Afri? Tô procurando o Afri Não tô encontrando Cadê, cadê, cadê? Um monte de item aqui no chão E nada do Afri O Afri sumiu O Afri foi morto? O Afri Dá a XP aí, né, filhote Dá a XP pra mim Eu vou pegar você É o quê? Beleza Pegou o XP do Afri Vamos lá Vamos matar geral aqui, mano Inemafu quer ser morto Toma ser morto Então os caras estão peladinhos aqui Queriam morrer? É isso mesmo que a gente vai fazer Ó, esse Esse Tunk aqui Ele não dá muita coisa Ele dá velocidade E... Ele dá velocidade E regeneração Então não é muito bom Então Eu tô pensando em usar ele Pra correr atrás do Inê Botei fogo Agora já era Agora você já era, doutor Inê Agora você já era Beleza Peguei o Inê Pronto O Inê tá desclassificado Duas vezes a menos pra ele Agora tem que fazer o quê? Eu acho que eu desclassifiquei Caramba Até travei Eu acho que eu já desclassifiquei alguém também Eu acho que foi o Afri, mano Tô com 11 pontos Eu acho que ninguém mais me passa, mano Ninguém mais me passa nesse negócio Deixa eu ver Aonde que a gente tem Aonde tem mais kill Eu quero acabar com todo mundo, velho Eu quero acabar com todo mundo Pra ninguém pegar os itens bons Deixa eu ver onde que tá aqui Onde que tá aqui Cadê, 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 cadê? Deixa eu ver onde que tá Pronto Aqui Pensei que o Mingado tava aqui Mas não tá Outro Ender Shast, velho Eu vou quebrar esse treco aqui Ninguém vai ter Ender Shast aqui não, mano Só eu posso ter item aqui nesse negócio Vamos quebrar tudo Vamos quebrar tudo XP Que é bom Eu não vou conseguir Já percebi isso aí agora Não vou conseguir XP O suficiente pra gente encantar Todos os itens, né Que eu queria E muito menos pra Muito menos pra comprar o kit do Herobrine Então eu vou ter que fazer o que? Matar esse pessoal mesmo, velho Ah, velho O Arf se matou de novo, mano O Arf se matou de novo O Arf tem O Kaique tá na frente do Arf em kills Então quer dizer que se o Arf não matar ninguém O Arf vai ficar sem item Pera, eu acho que as coisas estão boas Eu não preciso matar ele Eu acho que eu posso deixar as coisas rolarem Vou procurar o Kaique, então Vou procurar o Kaique E vou acabar com ele Onde que esse menino está? Tá aqui dentro O Portugal também tá aqui dentro Será que todo mundo morreu? Só tá eu vivo E aí, o Arf? Filho Eu acho que eu já ganhei esse joguinho Não tem nem como eu perder mais Todo mundo tá muito fraco Eu que tô mais forte que todos Se bem, né Que no último episódio Que, no caso, é amanhã Todo mundo vai pegar itens fortes Ou seja Vamos pegar uns itens bons Pra competir Então, três pessoas estarão mais fortes Que o normal Que, no caso, até agora É o Inê Kaique e eu É Eu só preciso matar o Arf, então O Arf não pode matar mais ninguém O Arf não pode matar mais ninguém Porque o Arf não pode ficar forte O Arf No último survival point que teve O Arf correu Atrás de mim até a morte, mano Então, Arf Sinto muito Eu vou ter que te satisficar agora A você E você vai morrer nesse exato momento Aqui, ó Onde você tá? O que você tá fazendo aí embaixo, Arf? Eu não tô entendendo O que ele tá fazendo Arf caiu pra fora do mundo Ah, ele tá se matando Ele tá se matando E tentando encontrar coisas boas Ele tá me olhando, ó Será que ele já me viu? Acho que não Ou viu Ele tá abrindo o lock block Ele tá abrindo qualquer lock block Ele vê na frente dele Entendi Ele tá tentando se recuperar Mas não tá dando Não tá dando, né Arf? O que eu vou fazer? Eu posso ir atrás dele Calma, deixa eu seguir ele Pra matar ele Vou acabar de ver De vez com as vidas dele Vem aqui, Arf Ele tá se jogando Ah, eu acho que tem um lucky village lá Ele tá tentando tampar ele Ferrou, ferrou Caí na água Toma, toma, toma Beleza, consegui matar o Arf Consegui agora 12 pontos E o Arf está Desclassificado Desclassificado Eu acho que eu estou sozinho Eu não faço ideia De quem que tá comigo aqui Não sei Só sei que eu tenho a chance agora De conseguir mais coisas Mais enderpeel Mais essas coisas aí E até abrir lucky blocks Que estão perdidos aqui no mapa O pessoal perdeu De certa forma tudo Eu meio que sou invicto Do negócio Eu quase não morri Entendeu? E tive a sorte De conseguir todos os meus itens Toda hora Deixa eu ver quem tá aqui dentro Arf, Minguado, Kaique Vieira Portuga e Nemafu Meu Deus Eu acho que agora já era, gente Já era E eu vou ganhar esse negócio 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 Obrigado.